Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço muito o convite para participar dessa mesa. Para estar escutando aqui companheiras de longa jornada, companheiros novos também. E, primeiro, vou pedir desculpas de não ter podido vir de manhã. Eu estou num momento de vida. Nos corredores, a gente conversou um pouco sobre isso. Um momento de vida, de atividade para além de intensa e de que uma pessoa consegue dar conta. Então, hoje de manhã, eu estava preparando o texto para a minha fala de segunda-feira. E também vou pedir muitas desculpas para a Unesco de não ter conseguido, por conta mesmo desse momento de intensíssima atividade, ter participado com o meu depoimento que me foi pedido da apresentação da coleção. Eu penso que fui convidada para esta mesa a partir de dois componentes da minha trajetória acadêmica e militante. O meu interesse antigo pela produção cultural para crianças, aí incluindo os materiais pedagógicos. E o meu envolvimento na formação de profissionais, pesquisadores, professores, gestores, ativistas, comprometidos com a compreensão das desigualdades raciais no Brasil, particularmente na educação e o seu combate. Eu fiquei muito feliz com o convite porque permite eu sair de uma esquizofrenia na qual ando vivendo e ligar essas duas pontas do meu interesse. De um lado, a pós-graduação na formação de profissionais e, de outro, a produção de materiais culturais e pedagógicos para a criança. É uma sina na minha vida a disjunção profissional desses dois aspectos. Quando, numa instituição, eu lido com a pós-graduação, naquela instituição não tenho condição de lidar com as questões da infância, dos piquititicos, como eu digo. Eu começarei destacando, Cida, com certeza é um momento de celebração, mas, com certeza, é um momento de jogar a bola para frente e de levantar as nossas tensões, as nossas contradições e o longo caminho que temos que percorrer. Você sabe que um dos meus apelidos é trator. Então, eu trago essa minha característica de jogar a bola para frente e não de desmatar a Amazônia, mas de tirar os atravancamentos que encontramos no caminho. Então, eu vou começar destacando um dos desafios que eu acho que nós enfrentamos na formação de profissionais qualificados para tratar da história da África e da cultura brasileira ou, mais amplamente, das relações raciais no contexto das diásporas africanas. Apesar de você ter dito que somos muitos, ou já somos um pouco, eu acho que nós somos poucos profissionais brancos e negros, qualificados academicamente e que elegemos este tema como foco de nossa atenção contínua e lealdade acadêmica. A despeito dos avanços da última década no impulso da formação acadêmica, graduada e pós-graduada, de jovens pesquisadores e pesquisadoras, bem como docentes negros, particularmente em decorrência da experiência de ação afirmativa na universidade, um impulso tem sido insuficiente para cobrir o descaso dos séculos de nossa história. É uma questão que vem me aflingindo muito nos últimos anos. Eu estou beirando a aposentadoria. Nós. Como alguns talvez saibam, o Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Forte, o IFP, um dos únicos programas de ação afirmativa na pós-graduação no Brasil, a meu conhecimento, só a Universidade Estadual da Bahia dispõe de um programa específico de ação afirmativa na pós-graduação, o Programa IFP, que eu tenho a honra de coordenar, encerrou seu ciclo de seleções após ter autorgado 342 bolsas. E a minha aflição, e a continuidade, a despeito do anúncio do excelentíssimo senhor ministro da Educação, em 13 de maio do ano passado, de que a CAPES implementaria um programa especial de bolsas para negros e indígenas, tal linha de ação, seja no CNPq ou na CAPES, ainda não foi implementada. Não temos eco de negociações, conversações, seja no plano do Ministério da Educação, no plano do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou mesmo no plano da CEPIR. E mais, o atual Plano Nacional de Educação deixou-me de sobreaviso quanto ao destino do que fora o auspicioso anúncio do ministro Fernando Haddad, de 13 de maio de 2010. O tópico referente, após graduação, menciona, importante, ações voltadas para a redução das desigualdades regionais, mas simplesmente ou exclusivamente para favorecer o acesso de indígenas e da população do campo. Por favor, o próximo. Eu trouxe o único slide. A transcrição da meta 14 e do tópico 14.7 do Plano Nacional de Educação. elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito-senso, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Entre as estratégias, implementar ações para a redução de desigualdades regionais e para favorecer o acesso das populações do campo indígena a programas de mestrado e doutorado, nenhuma menção à população negra. O que me inquieta ainda é que não vi debate público, particularmente na educação ou nas experiências de ação afirmativa, sobre esta posição do Plano Nacional de Educação. E mais, a CAPES está prometendo para até o final de abril, agora, o Plano Nacional de Pós-Graduação para o período 2011-2020. Pela primeira vez, será um plano decenal. Pela primeira vez, também, se tem a expectativa de uma articulação entre o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Pós-Graduação. Assim, eu me pergunto, quais os incentivos e perspectivas atuais e futuras para a formação de docentes e pesquisadores e pesquisadoras, negros, mas também brancos, como profissionais capacitados para lidarem com o tema das diásporas africanas e poderem utilizar adequadamente, progressistamente, tão bela coleção elaborada, difundida e reelaborada aqui no Brasil, via Unesco. Este é o meu primeiro ponto de intensa ansiedade. Agora eu vou tomar o outro fio. A produção dos materiais culturais e pedagógicos a partir desta grande inovação que foi a produção destes oito volumes de História Geral de África. Não pensem que aqui eu serei menos tratora. Eu começarei por um diagnóstico. Eu considero que temos muito que avançar nesta área para que discursos e práticas libertadoras ou progressistas no âmbito das relações raciais também o sejam no âmbito das relações de idade. Esse nosso outro que são as crianças. As crianças que vão às escolas, que vão cada vez mais às escolas e que vão cada vez mais cedo às escolas. eu penso que os desafios são imensos, mas que a sua imensidão não pode e não deve nos imobilizar. Ao contrário. Em primeiro lugar, eu penso que nós temos que estabelecer um consenso básico ou mínimo sobre nossas metas e estratégias. O que procuramos? Onde queremos chegar e como com as crianças? Por vezes, eu tenho a impressão, no Brasil, que confundimos estratégias e metas no que diz respeito ao combate ao racismo estrutural e simbólico no plano educacional. Como os materiais pedagógicos ou a produção cultural para crianças entram em nossas metas e estratégias de combate ao racismo? A alteração de conteúdos, a difusão de um conjunto de volumes importantíssimos sobre a história geral de África constitui uma meta ou uma estratégia? Como se integram metas e estratégias de combate ao racismo simbólico com a desigualdade no acesso e progressão educacional de qualidade para as crianças negras desde o início de sua vida? Uma outra frente de reflexões diz respeito aos profissionais. De que tipo de profissionais estamos falando? Aqueles que vão produzir textos, imagens, produtos visuais, produtos como livros, brinquedos, vídeos, CDs, músicas, logos, embalagens e assim por diante. Aqueles profissionais que vão organizá-los, divulgá-los, distribuí-los, adotá-los, criticá-los, vendê-los, estudá-los? Há já um bom tempo que eu venho adotando uma concepção expandida de produção de material pedagógico e cultural para crianças. Ou seja, a configuração, em dado momento, de um produto pedagógico ou cultural para as crianças, envolve um longo circuito de produtores e não apenas o ilustrador, o escritor, o roteirista, o editor-produtor, o professor. Envolve bibliotecários, envolve críticos, envolve pesquisadores. O ponto crucial para mim, neste momento de minha vida profissional e militante, é que dispomos de muito poucos profissionais negros e brancos formados para atuar neste circuito, a despeito do belíssimo livro da Cida Bento, a partir da viagem, da sua viagem para o Egito e de alguns maravilhosos, incrivelmente importantes escritores de literatura infanto-juvenil brasileira, como quem deveria ter estado aqui de manhã o Joel Rufino dos Santos. Como criar para crianças negras, indígenas, brancas, de origem asiática, um discurso antirracista relacionado às diásporas africanas nas Américas, no Brasil? Temos poucas respostas porque nos formamos, com raras e fantásticas exceções, e eu me incluo não nas exceções, mas neste nós nos formamos, principalmente na crítica e não na criação. Nossa crítica ao racismo simbólico, apesar de não totalmente homogênea, são, de modo geral, convergentes e contundentes. Assim, eu penso que é possível construir com relativa facilidade um consenso do que falta, do inadequado, do que é racista na produção pedagógica e cultural brasileira para crianças. Não temos personagens negras, não temos bonecas negras, negros e indígenas são representados de modo estereotipado, brancos são representados de modo estereotipado. no outro lado, fixa-se a reprodução no escravo, a África é ignorada, a África é preconceituada. Nosso repertório de críticas é extenso, sustentado por pesquisas e acolhe uma boa unanimidade. Mas produzir produtos culturais e pedagógicos antirracistas ou, mais simplesmente, não racistas não é produzir o reverso do que criticamos. Os instrumentos, as ferramentas, os insights, os fundamentos, as competências da crítica e da produção não são os mesmos. E nos faltam profissionais, negros, indígenas e brancos, formados para a produção de materiais antirracistas, competitivos às grandes marcas, às editoras, disponíveis também no mercado em termos de qualidade, diversidade e preços. Nossos produtos antirracistas, muitas vezes, estão em circuitos paralelos, alternativos, em formato artesanal. uma formação para cobrir esta lacuna necessitaria conciliar tanto uma sólida formação sobre as diásporas africanas nas Américas, e esta coleção cobre, em parte, uma parte, e esperamos o outro lado, que será a coleção sobre as diásporas nas Américas, as diásporas africanas. mas, além de tudo, me parece que nos falta um conhecimento sobre as relações raciais, da ótica das relações de idade ou geracionais. E sobre isto, sobre relações raciais, da ótica das relações de idade, deste outro, da ótica deste outro, como disse a Petronilha, ainda sabemos muito pouco, especialmente quando nos referimos às crianças bem pequenas. Eu fico sempre pensando por que as leis 10.639 e 11.645 focalizaram apenas o ensino fundamental e médio, deixando de fora a educação infantil. Este enfoque na criança, não apenas como tema, mas também entendida como ator social, agente, produzindo e reproduzindo relações raciais, e não apenas reproduzindo aquelas produzidas no universo adulto, não tem sido valorizada ou tem sido pouco valorizada, seja por pesquisadores brancos, seja por pesquisadores negros, a despeito de algumas poucas iniciativas, e eu tenho a honra de anunciar, por exemplo, a tese de doutorado da Cristina Teodoro e a experiência, hoje, que vem sendo desenvolvida na parceria CERT e o Fiscar. Assim, no Programa Internacional de Bolsa de Pós-Graduação que eu coordeno, este programa de ação afirmativa, que já terminou os processos de seleção, preferencialmente destinado para negros e indígenas, foram poucos, muito poucos mesmo, os bolsistas que tenham se interessado pela produção, e não pela crítica, mas pela produção de materiais pedagógicos e culturais, e também aqueles que tenham se interessado pelo estudo de relações faciais, da ótica da relação de idade, ou no diálogo com elas. Minha grande expectativa é que esta coleção possa dinamizar este campo de produções no Brasil, conforme tem sido esperado, anunciado, desejado, via produção de materiais específicos, e que cubram todas as subetapas da educação básica, não se ouvidando das crianças de zero a cinco anos. As dificuldades de produção antirracista para crianças é tanto maior quanto menor a idade. É como se a gente não soubesse tratar com o ideário para crianças pequenas. As dificuldades de produção de material pedagógico antirracista é tanto maior quanto mais nos aproximamos das subetapas iniciais da educação básica, da creche, da pré-escola, dos primeiríssimos anos do ensino fundamental. Minha expectativa, meu desejo, é que tais subetapas e idades sejam contempladas, não produzindo apenas para, mas tentando produzir com. O grande desafio. Eu aproveito este final, apesar dos cinco minutos da Goberto, a minha fala está se encaminhando para o fim. Eu aproveito este finalzinho e a oportunidade de conviver aqui com a presença de representantes da Unesco para uma sugestão viável e singela que vai muito na direção do final da fala da Sida e que atualmente tem sido todos os espaços que eu tenho, eu tenho sugerido isso. Eu penso que as nossas mentes e corações, nossa produção acadêmica, artística, empresarial, se viria chacoalhada, ou, como disse a Petronilha, cutucada por uma exposição de produção pedagógica e cultural para a criança dos países africanos e da diáspora africana das Américas. Livros didáticos, de lazer, brinquedos, utensílios, apetrechos, industriais, artesanais, de uso doméstico e escolar, produzidos por adultos para crianças, bem como produzidos por crianças. Produtos que nos estimulem a nós, pesquisadores, escritores, ilustradores, editores, empresários, cineastas, professores, que nos abram nossas mentes e corações para o olhar mais do lado do outro, um olhar mais criativo, sem as amarras das nossas limitações. Eu considero que isso talvez queimasse algumas etapas no processo de formação de profissionais para a produção de materiais pedagógicos. Além de todos os outros maravilhosos produtos ou subprodutos do lançamento desta coleção no Brasil, eu tenho muita esperança que materiais concretos para nós adultos que estamos tão habituados à abstração, poderia nos aproximar um pouco mais das crianças e abrir um pouco mais as nossas mentes e corações para as suas expectativas, desejos e estéticas. É isso que eu tinha a falar. Aplausos 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 Aplausos